Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal aqui do Iuro. Hoje vamos falar sobre um outro tema importante dentro da urologia e o tópico escolhido hoje é o câncer renal. Hoje estamos aqui com o Dr. José Vitor Asa para falar um pouquinho sobre esse tema. Basicamente hoje no Brasil existe uma incidência importante sobre o câncer renal. Qual é a faixa etária? Qual é o sexo mais acometido? Quais são os fatores de risco que a gente tem frente a essa neoplasia? É importante a gente falar sobre câncer de rim porque é uma doença que vem aumentando nos últimos anos. A gente sabe que as principais pessoas que sofrem com esse problema são principalmente homens que estão ali na faixa etária dos 50 a 70 anos. Fatores de riscos que podem levar ao desenvolvimento dessa doença são principalmente o tabagismo. Então é muito evidente que países onde as populações fumam muito a incidência do câncer de rim é maior. Além disso, pressão alta, obesidade são outros fatores importantes. Esses são os três principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de rim. Ou seja, falar sobre o câncer renal é estar falando sobre uma importante neoplasia dentro da urologia. Em termos de incidência é a terceira mais comum e uma das mais letais. É uma neoplasia que acomete principalmente os homens em torno entre 50 a 70 anos e possui como fatores de risco o tabagismo, a obesidade e a hipertensão. Hoje em dia o que a gente tem visto é que de fato no consultório, no nosso dia a dia, tem chegado pacientes um pouco mais jovens do que de fato essa faixa etária que a gente tem visto ou que a gente lê a respeito sobre o câncer renal. O que você tem para falar sobre isso? Realmente nós temos visto que o número de pacientes jovens com esse problema de saúde tem aumentado. Nós encontramos pacientes com 28 anos, 30 anos, 32, 35 anos. Todos foram submetidos a um tratamento que na maioria das vezes é cirúrgico. Esses pacientes têm feito exames de rotina com uma frequência maior. Então mesmo sem sintomas nenhum, eles acabam fazendo exames de ultrassom de abdômen, tomografia ou ressonância magnética para investigar alguma queixa inespecífica de dor abdominal, por exemplo, ou simplesmente pelo fato de estar passando por algum check-up muitas vezes indicado pelo médico do trabalho. Hoje em dia, devido talvez a população ter um acesso maior à informação, eventualmente a exames de imagem ou mesmo até a conscientização que de fato ela precisa se cuidar, hoje em dia os pacientes estão fazendo esses exames de imagem de rotina e estão realmente descobrindo esses tumores menores numa idade um pouquinho mais precoce. Antigamente não era assim, antigamente talvez pela falta de conscientização ou eventualmente a própria falta de acesso à informação, os pacientes acabavam sendo diagnosticados com tumores maiores, realmente onde de fato os pacientes têm mais sintomas e de fato aí o tratamento até curativo fica mais difícil. É importante falar isso porque hoje em dia a maioria dos diagnósticos de tumores de rins são feitos a partir de exames de imagem, ultrassom ou tomografia em pacientes completamente assintomáticos. Pessoas normais que não sentem nenhum problema vão fazer um exame e de repente voltam com esse resultado de que tem uma lesão na maioria das vezes menor do que 4 cm nos rins, em um dos rins. Em um passado não tão distante, o diagnóstico era feito sempre depois que o paciente apresentava algum sintoma, principalmente sangramento na urina ou até perda de peso. Bom, essa foi uma pequena introdução sobre um tema que como vocês já perceberam é um tema bastante importante dentro da urologia. Fiquem ligados que nos próximos encontros seguiremos falando sobre esse tema tão importante. Um abraço! Tchau!